Bom dia, amada Igreja Batista Vida Nova. Bom dia, querido amigo, querido irmão. Como é bom poder estar de volta, iniciando mais uma semana de meditações sobre a Palavra de Deus. E o meu desejo é que você possa, ao longo de toda essa semana, se voltar juntamente comigo para a cruz de Cristo e encontrando nela esperança, encontrando nela a suficiência do que precisamos para as nossas vidas, encontrando nela tudo aquilo que necessitamos. Ao longo dessa semana, nós iremos meditar num tema que eu intitulei como sendo as dádivas da cruz. E se você observar, a Bíblia está repleta de dádivas que extrapolariam facilmente os seis dias de meditações nessa semana. Mas eu queria começar o nosso tempo aqui hoje, segunda-feira, pensando a respeito da cruz como símbolo maior da fé cristã. Todos os cristãos, sejam católicos, sejam protestantes, têm na cruz o seu símbolo maior. E por que a cruz é o símbolo maior da fé cristã? Porque nela converge, diz a Palavra de Deus, toda a expectativa, toda a esperança para a raça humana. Porque através dela que nós poderemos alcançar a salvação, através dela que nós encontramos a reconciliação, através dela que nós obtemos o perdão de Deus, através dela nós encontramos vida eterna, e todos esses atributos, todos esses adjetivos, nós iremos observar ao longo dessa semana e muitos outros. Então hoje eu quero começar meditando com você que me acompanha, numa passagem breve que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 e 12, que nos chama a atenção a respeito do primeiro aspecto, ou da primeira dádiva, a primeira bênção decorrente da cruz, chamada salvação. Olha aí comigo o que Tito 2, 11 e 12 nos oferece. Essa graça de Deus se revelou a nós por meio da cruz do Calvário. E essa cruz trouxe a minha, você, salvação. Pastor, nós fomos salvos do quê? Afinal de contas, a Bibliologia ensina que nós fomos salvos da culpa que o pecado traz sobre cada um de nós. E o homem é condenado exatamente não pelos seus atos ou pela sua natureza pecaminosa, mas especialmente pela culpa do pecado que desde Adão nos foi outorgado, nos foi transferido, nos foi imposto. A cruz nos oferece a salvação da culpa que o pecado traz sobre nós e que nos condena. Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes ao longo da sua vida você já agradeceu a Deus pela salvação que a cruz do Calvário nos oferece? Certamente você já ofereceu a Deus sua gratidão por mais um ano de vida, por uma porta de emprego, por uma conclusão de um curso, por dádivas inúmeras que você já recebeu ao longo da sua vida, mas creiam no que eu vou lhe dizer. Então faça isso no dia de hoje. Viva o seu dia agradecendo a Deus pela salvação que Cristo Jesus nos oferece através da cruz. E medite sobre essa primeira dádiva e as implicações que ela traz sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua família e que você possa desfrutar dessa dádiva imensurável, chamada salvação, que somente a cruz é capaz de nos oferecer. Amém.